Você vai fazer a prova da PM São Paulo e precisa aprender matemática? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar matemática pra PM São Paulo. Essa é uma série de vídeos onde nós estamos te ensinando como estudar pra PM São Paulo. Essa é a parte 17 e a gente vai começar agora. Mas olha só, antes da gente começar, rapidinho, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui assistir. E também, baixe o material da aula que está aqui na descrição. E agora, bola rolando, guerreiro. Vamos lá, rumo a PM São Paulo, quebrar tudo. Vem comigo. A vigilância patrimonial de um almoxerifado é feita por Douglas e Celso. Eles iniciam o trabalho no mesmo horário, registrado por ambos no relógio ponto. A partir daí, Douglas e Celso devem fazer registro de controles no relógio a cada 48 minutos e a cada 72 minutos, respectivamente. Sendo que, em determinados momentos, ambos fazem os respectivos registros simultaneamente. No mesmo horário. Esse facto ocorre a cada... Galera, toda questão que tiver com esse modelo é uma questão de MMC. Que modelo? Ela te passa essas três ideias. Três ideias. Olha pra cá. Primeira ideia é a ideia de tanto em tanto tempo. Fica bem claro pra você pegar. Tanto em tanto tempo. Tanto em tanto tempo, né? Segunda ideia é a ideia de que num instante estão juntos. Deixa eu escrever num instante juntos. E a terceira e última ideia é a ideia de uma pergunta. Sempre uma pergunta. Próxima vez que vai acontecer. Tá? Vez que vai acontecer. Beleza? Próxima vez que vai acontecer. Toda questão que te passa essas três ideias é uma questão de MMC. Acabou. Toda questão que te passa essas três ideias é uma questão de MMC. Então você vai ter que achar MMC porque essa passou. Primeiro, eles iniciam o trabalho no mesmo horário. Estão juntos. E aí um faz a cada 40 e outro, outro a cada 72. Tanto e tanto tempo. Correto? Sendo que em determinados momentos ambos fazem os serviços simultaneamente. Juntos aí, né? No mesmo horário. Essa foto ocorre a cada... Que é a próxima vez que vai acontecer. Há quanto tempo vai acontecer. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é achar o MDC. MDC não. Perdão. MMC de 48,72. Vamos lá? Por 2. Aqui dá 24. Aqui dá 36. Tudo bem? Por 2. Aqui dá 12. Aqui dá 18. Por 2. Aqui dá 6. Aqui dá 9, né? Por 2. Deixa eu ver se eu estou na frente. Não estou na frente. Por 2. Aqui dá 3. Aqui dá 9. Agora eu vou por 3. Correto? Deixa eu deixar só a tela, senão eu fico na frente. Por 3. Aqui dá 1. Aqui dá 3. E agora por 3. Aqui dá 1. E aqui dá 1. Show? Agora o total a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar geral. 3 vezes 3. 9, 18, 36, 72, 100 e 44. Ou seja, isso acontece a cada 144 minutos. Beleza? Não tem 144 minutos ali. Então eu vou ter que passar isso para a hora. Aí você precisa saber o quê? 1 hora tem 60 minutos. Eu, muita gente divide e tal. Eu prefiro fazer assim. Eu olho para a resposta. Pega a visão que isso é muito poderoso. 1 hora, 2 horas, 2 horas. Então aqui tem 1 hora ou 2 horas. Cara, 1 hora são 60 minutos. Cara, está muito longe de 144. Então com certeza tem 2 horas. 2 vezes 60 dão 120 minutos. 2 horas. Então 2 horas eu sei que tem. 120 para 144 faltam 24 minutos. Pronto. Só você diminuir, olha. 1, 4, 4 menos 120. Vai te mostrar quantos minutos tem. Então são 2 horas e 24 minutos. Está aí. 2 horas e 24 minutos. Qual é o meu gabarito? Letra T de dado. Marco V da vitória. 2 horas e 24 minutos. Zero trauma. Sem se estressar. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Bora para a próxima. Vamos lá? Em um terreno retangular ABCD, com 9 metros de largura, foi construindo um galpão retangular da mesma largura do terreno e 54 metros quadrados de área. Como mostra, conforme a mostra figura. Sabendo que a área desse galpão, a área do galpão, corresponde a 30% da área total, então a área do galpão é 30% da área total do terreno ABCD. Então o comprimento do lado CD desse terreno é igual a... Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Gente, olha para cá. Na área do galpão, aqui vale 9 e aqui vale X. Correto? 9 ali vale X. A área são 54 metros quadrados. Então vai ficar 9X igual a 54, tudo bem? Então o X vai ser 54 divididos por 9. X ali vai ser 6, tudo bem? Porque a área do galpão é base vezes altura. Então ali vai valer 6. Agora ele diz que a área do galpão aqui corresponde a 30% da área total. E aí eu vou te dar um grande bizu. Se a área do galpão corresponde a 30% da área total, quer dizer que esse pedacinho corresponde a 30% de tudo aqui. Então eu faço uma regra de 3 e chego à dimensão CD, que é a mesma, né? Aqui é o X que eu quero. Como? 6 vai estar para 30% e X vai estar para 100. Acabou. Fez a questão sem se estressar. Pode fazer isso sempre, Renato? Só toda vez. Tuf, tuf no zero. Multiplico cruzado. 3 vezes X, 3X, 6 vezes 10, 60. 3 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 60 dividido por 3 dá 20 metros. Então esse é o valor de X. 20 metros, qual o gabarito letra E? Marca aí o V da vitória na letra E. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Sem você se estressar, não precisa se preocupar e vai sim. Tudo bem? Agora vamos para o próximo. Opa, legal. A questão de fração. Cara, esses assuntos aqui sempre fazem... Uma questão de cara. Está com 4 questões da prova na mão aí. Isso que eu dominei. Está bom? Jussara está organizando uma excursão e contratou um ônibus com 40 lugares. Subi aí, 40 lugares. Beleza? Já estão reservados 32 lugares. Subi aí. Cara, o que eu estou te ensinando aqui é muito poderoso. Está vendo o que eu estou sublinhando? Isso aqui é a mesma coisa que os meus alunos fazem. E nós chamamos de método dos 50. Que é o quê? Sublinhar para interpretar. É onde você consegue interpretar as questões. Porque, uma vez que você sublinha e interpreta, você consegue interpretar e resolver. Tá? Aí ele pede aqui, ó. A fração. A questão de fração que representa o número de lugares que ainda estão disponíveis em relação ao total. Então, vamos lá. Qual o total de lugares que eu tenho, galera? Total de lugares são 40. Já estão reservados, reservados, 32 lugares. Beleza? Aí ele quer quem está disponível. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é achar o disponível. O disponível é 40 menos 32, que dá 8. E aí ele quer o quê? A fração que representa quem está disponível em relação ao total. Pega o bisu. Toda vez que ele falar, ah, disponível em relação ao total. Toda vez que ele falar em relação ao total, o total fica embaixo e quem ele falou fica em cima. Simples assim. Não precisa se estressar. Então, disponível são 8. Num total de 40. Beleza? Devemos simplificar de vez em quando e de vez em sempre? Sempre. Então, ó. Vou dividir geral por 8. 8 dividido por 8 é 1. 40 por 8 é 5. Então, isso daí dá 1 quinto. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca aí o V da vitória. Letra B é a minha resposta. Show de bola? 1 quinto. Zero trabalho. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos para o próximo. Próxima questão. O que é que ela diz? Se 15% de determinado valor corresponde a R$144,00, então é verdade que aumentando o referido valor em 10% tem-se como resultado. Meu Deus. Primeira coisa, você tem que achar o valor. Questão de porcentagem. Ele diz que 15% corresponde a R$144,00. Família MPP, a regra de três está pronta. R$144,00 é 15%, logo o X é 100%. Multiplica cruzado. 15 vezes X dá o quê? 15X. Igual a R$144,00 vezes 100% dá R$144,00. X é R$144,00. R$144,00 dividido por 15, beleza? E aí eu vou ter que fazer essa conta. R$144,00 dividido por 15. Essa conta aí vai dar R$144,00 dividido por 15. Volta. R$144,00 dividido por 15 vai dar R$960,00. Então o valor de X é R$960,00. Mas Renato, não tem essa resposta. Agradece a Deus. Por quê? Por que agradece a Deus? Porque a questão está falando, pessoal, para você... A questão está falando, galera, o quê? 10% se aumentar 10%. Então o valor vai ser R$960,00 mais 10% de R$960,00. Porque ele quer esse resultado, ok? Galera, achar 10% é muito simples. É só você voltar a uma casa. Dá R$96,00. Então a brincadeira fica R$960,00 mais R$96,00. Quanto dá R$960,00 mais R$96,00? Dá R$1.056,00. Morreu. Essa é a minha resposta. 10% é R$56,00. Qual gabarito? Letra R. Marco V da Vitória. Zero trauma. Letra E. Maravilha? Tudo lindo? Vou até beber uma água aqui. Cara, se tu seguiu o que eu estou te ensinando aqui, passo a passo, olha o que aconteceu com a Rafaela. Bom dia. Estou passando para agradecer o método e recomendo a todos que têm dificuldade como eu em matemática. Eu sempre fui péssimo. Acertava somente duas questões nas provas da PM São Paulo. E com menos de um mês de MPP, acertei 11 questões. Cara, muito obrigado. Agradeço muito. Então é isso. Esse é... Deixa eu voltar aqui. Esse é o nosso combustível. E a certeza que é o melhor método para os nossos alunos e pode ser para você também. Então, se você quer dar o passo além, o concurso vai sair a qualquer momento e você deve estar preparado. Então, está aí. PM São Paulo. Toda a teoria de matemática mais quatro bônus. Esse curso que fez esse, entre aspas, milagre. Porque quem acha que é milagre é milagre. A gente sabe que é muito trabalho duro. E você seguiu o método. Se você seguir o método, vai acontecer toda a teoria de matemática e quais quatro bônus. Faz uma coisa, cara. Tem um convite para você. Além dessa aula, tem um convite. Você vai clicar aqui no link do curso. Vai cair na página do curso. Tem uma aula demonstrativa do curso lá. Clica. Assiste essa aula demonstrativa. Assiste. Tá? Veja todos os casos de sucesso. Pessoas como você não conseguiram aprender. E agora já estão realizando o seu só. E eu te aguardo nas aulas do curso. Beleza? Você tem que entender que tem um caminho para se seguir até a aprovação. Então, você vai subindo degraus. Matemática é o teu carma. Tu não consegue interpretar. Tu fica de fora. E é natural isso. A maioria das pessoas acontece com isso. Mas quem encara consegue se dar bem. Aqui está você. O início de tudo. O início. Decidi fazer a prova. Aí a primeira coisa que tu faz é o YouTube. E fica nesse mundão de YouTube procurando conteúdo aí para estudar. Eis que você cai nos vídeos do MPP. E aí você dá mais um passo. Aulas MPP PM São Paulo. Já está evoluindo muito. Aulas MPP PM São Paulo. Eis que você vê que precisa de um passo a passo de um método de ter o nosso suporte. Porque quem é nosso aluno tem o suporte do aluno na área do aluno para você tirar dúvidas da aula ou de questões. E aí você dá o próximo passo. O curso PM São Paulo do MPP. O nosso. E qual é o próximo passo? Aprovação. Onde você se encontra neste exato momento? Neste exato momento você está aqui. Aulas do MPP para PM São Paulo. Ah, eu vou ficar só aqui. Tudo bem. Ah, eu sou capaz de passar só com as aulas do YouTube, Hernando? Graças a Deus nós conseguimos ajudar muitas pessoas. só que se você quer ir mais rápido se você quer o passo a passo se você quer o método na íntegra aí você tem que vir para cá. E aí a tua chance de ser aprovada aumenta absurdamente. Porque você vai ter tudo detalhado para você lá. Então é isso. Beleza? E aí? Fica a seu critério. Te aguardo nas aulas do curso e nas aulas aqui do nosso canal. Fica ligado porque amanhã nós vamos ter aula às 8h02 sobre porcentagem só que é no Instagram e a aula não fica salva. Tá? Então assistam. Beleza? Não percam. E a nossa mensagem. Muda as tuas ideias e mudarás teu mundo. Então é isso. Se tu muda a tua ideia tu muda o teu mundo. Se tem esse pensamento de tipo cara, muda. Vai mudar teu mundo absurdamente. Você precisa mudar o teu mundo. Precisa porque você é digno e você merece uma vida melhor. Dá uma vida melhor para você e para a sua família. Então muda as suas ideias e tu muda o teu mundo. Beleza? Meus amigos, muito obrigado. Foi um prazer. Aguardo vocês nas aulas do curso e também nas aulas aqui no YouTube. Um abraço. Até a próxima. E aí E aí